tem que fazer pão para experimentar para errar para acertar não adianta fazer um pão e achar que vai acertar todas as vezes e não tem essa coisa eu tenho que acertar se errou aprende com os erros eu gosto muito de anotar tudo que eu faço os horários as temperaturas que que eu fiz né durante o processo e aí usar isso como referência nos próximos pães agora não tem essa de ficar com medo de falar nossa eu tinha época eu tinha medo de fazer pão vai não vou fazer não que eu tô com medo de errar que a gente não pode errar na vida né a gente acha que a gente não pode errar como se todo mundo soubesse tudo a gente não sabe nada na verdade quando eu comecei a mudar a minha cabeça com relação a isso porque eu comecei a fazer pães melhores porque eu comecei a perder os medos né de testar de experimentar a gente às vezes fica frustrado quando a gente erra mas a gente aprende a lidar melhor com esses erros e a gente começa a ver esses erros como professores a gente erra a gente procura entender por que que eu errei e aí no próximo a gente tenta fazer alguma coisa diferente